Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Badoff. Hoje vamos aprender mais um modo de ganhar dinheiro na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Mas antes de começar, tem aqui um chamado de atenção. Eu já fui como você, sim, muito cético como você. A minha mente quer uma coisa, mas o corpo faz exatamente o oposto. Pois, olha, o importante para você ganhar na internet, em qualquer parte do mundo, é começar. Começando, errando, aprendendo. Sim, o importante é fazer. Não basta crer e não executar. Sim, se você quer ter algum resultado, algum ganho, tu tens que fazer. Então, não fique simplesmente visualizando os vídeos e não executando e vendo os resultados. Sim, eu já tenho aqui, felizmente, resultado de alguns seguidores e eu fico feliz com isso. E quero que seja a tua vez de ter estes resultados. Então, crie uma sincronia entre mente e corpo. Conte consigo. Lembrando que o link do site que eu vou mostrar hoje vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Tudo o que eu peço é que vocês deem um like, subscrevam no canal, porque sabem que isso nos ajuda muito. Vamos embora. Este link está aqui abaixo na descrição, escrito link. Clique sobre ele, aguarde aqui o seu link por 15 segundos. Tu queres ganhar dinheiro na internet? Então, seja paciente. A paciência também é uma virtude. Vamos aguardar. 15 segundos apenas. Hoje eu vou mostrar um modo inédito. Está aqui. Clicou. Um modo inédito de ganhares na internet. Veja aqui. Poupei. Sim, hoje é esta plataforma. Lembrando que quem tem o Google Chrome, clique com o botão direito e venha traduzir. É um site internacional e permite que todos façam dinheiro. Está aqui. Dinheiro para todos. Milhões de pesquisas para você ganhar recompensas e dinheiro. Olha aqui. Ganhar dinheiro nunca foi tão fácil. Na verdade, as oportunidades online têm várias. Acaba a ti começar ou não. Olha aqui. Tem uma boa pontuação. E tem, inclusive, aplicações disso. Tanto na Play Store. Vamos abrir aqui. Como na App Store. Podemos baixar o aplicativo. Enfim. Vamos nos conectar e fazer dinheiro com esta plataforma. Conecte-se. Passo a passo com vocês. Eu gosto sempre de ensiná-los assim. É mais didático. E eu acho que as pessoas aprendem com mais rapidez. Podes fazer login com uma das tuas redes sociais. No caso, eu vou fazer com o Google. Escolher aqui uma conta. É simples. Tu podes fazer login com o Google. Com o Facebook. Com a tua conta da App Store. Enfim. Esta é a plataforma de hoje. Olha aqui. Esses são as pesquisas que ele já dá aqui. Ofertas. Vamos traduzir para vocês entenderem melhor. Aqui. Claro. Eu criei a conta com vocês. E eu tenho um balanço de zero. Zero. Exatamente isso. Em destaque. Ele já dá aqui as ofertas. Esses são os centésimos que você vai ganhar. Por baixar e jogar essas aplicações. Pesquisas. Infelizmente, no momento, não tem. Temos aqui mais ofertas. Você pode ganhar. É claro, o pagamento não é avultado. Quanto mais você fazer, mais você ganha. Não é? Tem outra forma de ganhar. Referência. Ganhe dinheiro com seus amigos. Compartilhe esse código. Seu amigo insere o código no registro. Os benefícios. Olha. Está aqui. Tudo explícito. Indique pessoas e ganhe dinheiro. E você sabe que na Milton Balofa também é assim, né? Tem essas formas de ganho. Eu vou lá dar um pulo na Milton Balofa. Para você ver. Vê? Digitou Milton Balofa. Aqui, ó. Clicou sobre ele. Está aqui. Crie conta e ganhe dinheiro. Clica aqui. Temos uma plataforma internacional que permite que você ganhe em dólares ou quansa. Veja aqui. Tu podes criar uma conta aqui. Criar uma conta. E ganhas por link encurtados ou por referências. Sim. Voltando aqui a nossa plataforma. Está aqui o código de referência. E já agora, todos que querem registrar-se pelo meu código de referência. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Sim. Então, ganhas por referência. Ganhas por ofertas. E pesquisas quando disponível. E a forma de saque simples. Resgatar. Olha toda essa forma de saque. Tu podes ganhar em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcash. Enfim. Está aqui a pedir que faça a sua primeira pesquisa e ganhe 35 centavos. Começar. Indisponível no momento. Mas está aqui. Eu não vou ser muito profundo relacionado a isso. A plataforma é esta. Tem essas ofertas. Eu faço uma pesquisa detalhada antes de trazer a plataforma para si. Lembrando que para fazer saco, vai precisar ter o PayPal. Ou uma dessas carteiras de criptomoedas. Sim. De criptomoedas. Eu vou deixar o link do site aqui abaixo. Clique sobre ele. Passe pelo nosso importador de 15 segundos. E dirija-se para o site. E quem quiser a minha consultoria para sair do básico para o intermédio ou avançado. Dá vontade para deixar aqui nos comentários. E nós vamos falar mais sobre como eu ganho na internet em Angola. Falou para vocês. Milton Balof.